Nós estamos aqui não para debater o BNDES do passado, mas para construir o BNDES do futuro, que será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Vamos apoiar com mais determinação o crescimento e a modernização das micro, pequenas e médias empresas que são grandes geradoras de emprego e renda. Não queremos e não estamos reivindicando o retorno ao padrão de subsídios do orçamento como ocorreu no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. O BNDES precisa apoiar a transição justa para a economia de baixo carbono, bem como promover a inclusão produtiva e a reurbanização inteligente, visando construir cidades do futuro. Não existirá futuro sem preservar a Amazônia e outros biomas. Outro grande desafio é a reindustrialização. Não se trata da vera indústrias, trata da nova indústria digital, descarbonizada, baseada em circularidade e assim intensiva em conhecimento. Outro compromisso do BNDES e do futuro é enfrentar as enormes desigualdades de gênero e de raça. A agenda de gênero e de enfrentamento do racismo estrutural será parte da estratégia de negócios do BNDES. Seremos promotores de uma sociedade mais justa e inclusiva por meio de nossas linhas de crédito e das ações de fomento que empuderem economicamente mulheres, negros e negras desse país. Das cooperativas de catadores até uma grande empresa moderna, esse banco estará aberto a todos sem distinção. Trabalaremos unidos por essa eterna grande causa chamada Brasil. Muito obrigado.